Uma moto que tu pode botar carga, tu pode botar peso, tu pode botar garupa, que ela vai subir tranquilamente uma serra, vai subir tranquilamente um morro, sem nem fazer cosquinha no motor, ela não vai fazer nem força pra subir, tu vai ter motor de sobra sem ficar alternando marcha, isso que é importante falar, tem moto que tu tem que ficar toda a vida alternando marcha, alternando marcha pra ter força. Cara, nesse tipo de coisa assim ó, quando a gente tá com uma moto num lugar ruim pra manobrar, dá um pouquinho de falta da alça do garupa, porque com a alça do garupa tu teria mais firmeza né, agora não, aqui eu tenho espaço, daí eu venho aqui pela frente, mas acho que se tivesse uma alcinha do garupa, daria um pouco mais de firmeza pra manobrar a moto né, a pessoa se sentiria mais segura. Mas eu vou dizer que, esteticamente falando, eu prefiro sem alça do garupa, principalmente a África que tem aquela traseira fininha, não é aquela traseira enorme igual de big trail convencional né, a África tem uma traseira que lembra até de uma bike né, de uma moto esportiva, bem fininha, bem minimalista, isso eu acho massa pra caramba, eu acho animal na verdade o estilo dela. É o que o pessoal, tem muita gente que critica né, a frente bem alta e a traseira bem fina, eu acho que grande parte dos críticos, pô o que que eu fiz, era pra ter entrada ali, grande parte dos que criticam né, o design da moto é isso. E é justamente isso que eu gosto, a frente enorme da moto e a traseira bem fina, eu acho que tem uma pegada meio, como é que eu vou dizer assim pra vocês, rally, Paris, Dakar, rally dos sertões. Eu acho que os sertões tem moto também né, dá aquela pegada né, a frente bem autona aqui, o painel lá em cima, eu acho muito massa, eu não sei se vocês estão ligados que tem alguns carros que vem com aquele head up display, que faz uma projeção da velocidade do carro no para-brisa, pra pessoa não precisar tirar o olho da estrada e olhar pro painel do carro. E a África fica mais ou menos na posição de um head up display, eu não preciso tirar o olho da pista, eu consigo ver nitidamente porque o painel tá na minha frente, tá bem na frente, eu acho que a ergonomia é interessante e a ergonomia é um dos pontos chaves da Honda. Ela pode não ser muito fácil aqui ó, de mexer nos botões, de entender pra que botão funciona, isso realmente a BMW e a Triumph dão um show com aquele joystickzinho né, tanto a Tiger 900 quanto a BMW tem o joystick e acaba facilitando um pouco o manuseio aqui. A África não, a África é muito botão, muito botão, e tu confunde um pouco né, tu tem que ler o manual, acho que a palavra é essa, é ler o manual da moto e não subir e já começar a apertar tudo com até botão. A BMW e a Tiger ela te permite isso, às vezes tu consegue fazer uma utilização, um uso sem ler o manual da moto, enquanto que na África não, na África tu até consegue pela tela né, afinal a tela é touch, quando a gente tá andando ela desabilita a função touch, mas a tela é touch screen e daí a gente consegue na tela, agora se não for pela tela é interessante tu ler o manual. E eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não leio manual de moto não tá, eu sei que tem que ler tudo, mas olha, eu acho que eu nunca li o manual, eu acho que eu só li uma parte do manual pra saber como é que acessava as configurações do painel, que é nesse botão aqui ó, tu pega o botão e puxa pra trás. E na verdade até dá de identificar, que tem um menu aqui né, que dá informações de viagem, que é onde eu tava, telefone, mídia, mas só pra isso, mas eu não costumo ler o manual. Aí agora eu não sei voltar, aqui ó, dei a inteira, então leiam o manual da moto rapaziada, no manual vocês vão encontrar qualquer tipo de informação que às vezes tu tá em dúvida, vocês vão encontrar no manual, não faz que nem eu não. Eu tenho a mania, mas diz assim ó, sempre foi uma mania desde, passou uma Tiger 900 ali, desde criança né, criança, é de criança, quando o pai comprava um carro, alguma coisa né, eu sempre gostei de fuçar os botão, não que naquela época tinha muita coisa pra fuçar, porque o pai sempre teve carro simples né, naquela época, tudo carro popular, então não era, não era né, uma coisa de outro mundo, só que eu gostava, eu achava legal, tipo fuçar o botão, apertar, mas sempre sem ler o manual. Aí a gente dava zebra, aí quando dava zebra, o cara recorria o manual. E cara, é fundamental né, cara, o manual da moto vai falar todas aquelas dúvidas, gente, que a gente pesquisa na internet, a gente acaba encontrando no manual, é muito interessante. Ó, eita ronco bonito, meu Deus, é trator isso aqui cara. Eu ouvi um pessoal falando, isso eu sempre comento em todos os vídeos, mas eu gosto sempre de reforçar, da Africa Sermanka né. Ah, um motor de 1100 com 99 cavalos é um absurdo. Galera, é aquilo que eu falo pra vocês, uma coisa é tu tá montado numa superbike, numa superesportiva, numa CBR 1000RR, numa S1000RR, numa Suzuki, famosa Z1000, ou até uma 600, uma bike, uma CBR 600RR. Esse tipo de moto esportiva, carenada, vamos amigo. Paramos aqui, ele não viu, coitado. Esse tipo de moto de fato precisa de potência, só que a potência dela é alcançada numa rotação muito alta. E geralmente as bikes é tudo acima de 10.000 cara, tudo acima de 10.000. É difícil uma milona dessa que não chega a potência acima de 10.000 RPM. Ela, tem moto aí que vai chegar no 14. Então ela gera uma potência muito alta, só que lá em cima. Esse tipo de motor aqui não. Eu tô num dois cilindros paralelos, eu tô numa big trail. Eu tô numa moto que o foco não é a potência, é o torque. Então não é questão de ser uma 1100 e ter apenas 99 cavalos. É o torque que a moto tem e a quantidade de rotações por minuto que esse torque chega. Então a África, ela tem, se eu não me engano, 10,5 kg de torque. Eu acho que é 10,5 kg, não chega a 11. Apesar do motor ser quase 1100, não chega a 11. E se eu não me engano, esses 10,5 kg, eles estão disponíveis a 6.000 RPM. Ou seja, a moto vai cortar um pouco acima do 8, só que no 6.000 RPM a moto já tá com toda a potência sendo despejada. E rapaziada, é uma patada. É uma patada, é muito forte. Eu acho que o pessoal às vezes não tem noção do que que é isso. Então a moto pouco importa se tem 99 cavalos, se tem 90 cavalos, se tem 110 cavalos, não importa. O que importa é de fato o torque da moto. A força com que ela empurra. É pra isso que serve esse tipo de moto. Por isso quando a gente bota essa moto aqui pra subir o morro, alguma coisa, como o motor dela é muito grande, é uma moto que tu pode botar carga, tu pode botar peso, tu pode botar garupa, que ela vai subir tranquilamente uma serra, vai subir tranquilamente o morro, sem nem fazer cosquinha no motor, ela não vai fazer nem força pra subir. Tu vai ter motor de sobra sem ficar alternando marcha. Isso que é importante falar. Tem moto que tu tem que ficar toda a vida alternando marcha, alternando marcha pra ter força. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com essa moto aqui, que fique bem claro, não tem nada a ver com a África. Mas a Versys 300, a Versys 300 é uma moto que tu tem que ficar alternando marcha. Tu tem que jogar a rotação lá em cima, senão a moto não vai. Entendeu? Enquanto que uma CB500X, por exemplo, 470 cilindradas, já é um motor mais forte, com mais torque, não necessita disso. E a mesma coisa que acontece na África. Cara, eu saí da academia, eu tô com uma bermuda quase aparecendo a cueca aqui, a perna toda de fora, tá feio pra caramba, puta que pariu. Todo de azul em cima da África vermelha. O pessoal deve estar achando, meu Deus, o que esse guri tá fazendo com essa moto? Mas fazer o quê, né? Foi a maneira que eu encontrei de gravar pra vocês e não deixar o canal sem vídeo. E como pediram o Motovlog, nós estamos fazendo o Motovlog. Então a moto é um trator, rapaziada, não importa, não comprem, eu sempre falei aqui no canal e eu vou falar novamente, não comprem moto pela potência, a não ser, lógico, né, salvo uma outração, por exemplo, uma Superbike. Uma Superbike é massa ter a moto com maior potência, mas às vezes tu tem a moto com maior potência, mas tu não tem a moto com maior tecnologia, tu não tem a moto com menor peso, né, e potência está relacionada também a peso, ao peso da moto, a distribuição de peso, a ciclística, a tecnologia, né. Então assim, a potência, no meu ponto de vista, é uma, não vou dizer uma característica, mas uma consequência, é uma consequência do projeto da moto, do motor que a moto está usando, não é uma coisa assim que tu deve optar pela moto mais potente. Um grande exemplo disso é a BMW F850 e a F800. A moto que antecedeu ela tinha 85 cavalos no Brasil, a nova tem 80, então a nova, ela perdeu 5 cavalos, só que o motor tem um projeto completamente diferente que ele, na pista, ele acelera muito mais do que é o modelo antigo. Tem proprietários que falam que não. Eu já fui, né, nós já fomos proprietários dos dois modelos e não somente de um. Um amigo, achei que ele vinha. Ele vinha, na real, né, mas aí ele viu a moto. Então, nós já tivemos, na versão normal, na versão adventure, tanto da, passamos, tanto da 800 quanto da 850, e é nítido que a 850 desenvolve muito mais que a 800, são tecnologias novas, são motor diferente, então às vezes esses 5 cavalos, 10 cavalos de diferença não muda muito. Fora que um pouco disso é culpa das normas, né, do Brasil. Por exemplo, se a gente pega fora do Brasil, a F850GS, ela tem mais potência que os 80 cavalos disponíveis no Brasil. Então vai das normas de emissão, do que a montadora faz para adequar o produto deles à necessidade, né, e às leis do Brasil. É complicado, mas isso são coisas, eu não vejo necessidade em fazer remap desse tipo de moto, tá. A moto, ela já vem muito bem projetada. Mas, se tu não curte, são coisas que um remap, um filtro de ar, uma preparaçãozinha leve na moto, faz ela voltar à cavalaria original. Tranquilamente, tá, isso, tranquilamente. Eu não sou nenhum preparador, mas é nítido isso, né, tu vê de gente que fez isso em fóruns. Eu lembro da Triumph com a Street Triple 675, quando lançou no Brasil, que ela veio capada para o Brasil. Aí o que o pessoal fazia? Abria, né, a borracha dela de admissão, ali onde vai para o filtro, ela era dividida em quatro partes. A brasileira vinha com uma parte aberta e três fechadas. O pessoal abria todas elas, ou comprava a borracha da gringa, que era toda aberta, botava o filtro de ar esportivo, fazia um remap e a moto dava quase 100 cavalos de roda. Ela subia absurdamente a potência, por quê? Porque ela ficava igual a gringa, e a gringa já tinha mais potência. Eu tinha uma, só que eu nunca reclamei de potência, porque, para mim, original, com escapamento, a moto já dava um show, a moto andava demais. Mas eu só não imagino tu pegar uma motinho leve daquela três cilindros com quase 100 cavalos de roda. Devia ser absurdo. Meu Deus, eu gosto tanto de andar com essa moto aqui, rapaziada. Eu vim até aqui, ó, para a gente pegar ali a Beira Rio, ali cabeçudas, porque, meu, isso aqui é muito gostoso de andar. Ela vai fazer a primeira revisão, tá, no final do mês, só que ela não vai chegar a 1.000 km. Ela está com 560, agora. E ela vai ter que fazer a primeira revisão agora, dia 29, ou no próximo mês, eu não sei. Mas vocês vão conferir aí o custo da primeira revisão da Africa Twin e o que foi feito na primeira revisão. Eu acredito que vai ser óleo e filtro, tá? Eu acho que não vai ter nada, assim, de especial, além do óleo e filtro. Revisão de 1.000, super tranquila. Agora, uma coisa que eu estou muito curioso para saber é o custo da primeira revisão e da segunda. Por quê? Porque essa moto aqui, ela vai fazer a revisão de seis depois de um ano, enquanto que as BMW e as Tiger, não. É mais espaçado o tempo. Então, eu quero saber o custo dessa revisão para a gente botar na tabela e comparar com a Tiger e com a GS, para ver se muda muito a revisão de uma Honda ou se realmente é muito parelho com a Triumph e com a BMW. Pô, já entrou na reserva de novo. Eu estou no Urbano Tour. Tour é o mais legal. Tour, ele dá a potência total ali. O Tour é... Ah, velho, o Tour aqui, tu dá a mão e ela sobe à frente, tá? Mas sobe fácil. Fácil, parece uma bike. Deu a mão, ela sobe. Tem que cuidar. O cara dá a mão aqui, ó. Já sai a roda dianteira do chão. É uma coisa de louco. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, por exemplo, a segunda marcha, tu dá a mão, ela vai, só que ela só fica brutona igual a primeira, lá para 6.000 o giro. Eu tenho curiosidade de saber se em algum outro modo de condução muda esse parâmetro da moto. Esse mapeamento, talvez, do motor. Eu vou, qualquer hora eu vou testar. Ô, meu Deus do céu, eu tenho uma coisa, cara, quando os caras entram sem dar seta, porque tu vem no embalo achando que o cara vai tocar e ele pega a freia e entra. Aí tu leva um susto, né? Então eu tenho curiosidade, na terceira não, na terceira ela já vem mais forte, é só a segunda que ela vai mais leve. Eu quero ver se mudando, talvez, o modo de condução acabe mudando algum parâmetro, né? Vamos botar aqui no... Esse gravilha aqui de segunda, vamos ver. Não. É a mesma coisa. Essa moto aqui é legal porque ela muda o modo de condução andando. Se eu não me engano, a BMW não muda. A Tiger eu não sei. É, mas a princípio não. A princípio ela é o mesmo esquema ali de força disponível e curva, tá? Isso aqui, tá? Eu tenho até medo de fazer curva porque essa moto aqui é tão fácil de pilotar que às vezes o cara se empolga e acaba fazendo uma curva mais do que deveria. Ela tem um manejo, assim, cara, uma maniabilidade muito bacana. É isso que o pessoal costuma falar, né? Os proprietários da moto. Até quem teve Tiger, quem teve GS, fala muito isso. Mas não adianta eu ficar falando porque tem gente que não acredita, né? O pessoal só vai acreditar depois que andar numa dessas. Igual eu. Eu precisei andar, ter a moto pra ver como ela era boa. Porque até então eu só criticava. Por isso que não é bom a gente criticar sem ter. É bom ter primeiro, testar pra depois fazer a crítica pra moto. O cara tem que cuidar nessas curvas. Curva, tu tem que olhar pra onde tu vai, né? Se tu olhar... Por exemplo, eu quero ir lá no outro lado da curva, eu vou olhar lá pro outro lado da curva. Porque se eu ficar olhando nesse cone aqui, eu vou lá em cima do cone e não vou fazer a curva. Isso é um erro que muito motociclete iniciante comete. É olhar pra onde a moto tá indo e não pra onde tu quer ir. Eu sempre olho pra onde eu quero ir, ó. Se eu vou nessa curva aqui, ó. Baixar, eu vou olhar pra onde eu quero ir, ó. Lá na frente. Aí a moto vai certinho, cara. Vai certinho. Posso até dar um pouquinho de mão aqui, ó. E a moto vai. É, rapaziada, olha só a coisa mais linda. Não tá um dia tão bonito agora. Já é cinco e meia da tarde também, né? Mas sempre é bom pra ser assim, né, cara? A famosa mototerapia, que eu costumo falar. É a tal da mototerapia. Meu, e macio, os engates de marcha, ó. Outra coisa que eu penso... Ah, não, mas é uma moto dessa, não tem nenhum quickshifter. Pois é, mas aí a Honda realmente não tem o quickshifter. Só que a moto, ela tem disponível a moto com câmbio automatizado, né? E automatizado é um câmbio de dupla embreagem, rapaziada. Ele faz uma função muito melhor que a de um quick. Porque nem marcha tu precisa passar. Ah, a própria moto passa. Se tu quiser passar, tu vai no botão. Então, é... Tecnologias diferentes, né? Que poderia ter um quick na versão manual? Poderia. Mas eu acho que a Honda já não faz isso pra tentar fazer o consumidor levar a DCT. A automatizada é DCT, Dual Clutch Transmission. A gente sempre costuma falar pra vocês, independente da gente andando num lugar como Itajay, que é um lugar que tem uma quantidade mínima de roubos desse tipo de moto, a gente sempre corre o risco de se acidentar. E mesmo que é uma Honda, mesmo que é uma Yamaha, não é uma BMW, não é uma Triumph, peças de reposição pra esse tipo de moto é complicado, é muito caro. Qualquer coisinha tu tem risco de dar PT na moto. Então, coloca o seguro, faz a cotação de seguro, acessa o link na descrição, acesso o QR Code na tela, porque o seguro cabe no bolso e hoje em dia ele parcela em até 12 vezes, galera. Então é muito fácil, tu vai botar um dinheirinho a mais por mês pra manter a tua moto e ficar com ela 100% segurada. Então não perde tempo, acessa o QR Code. Tu que não tem seguro, tu que tá vendo uma moto, antes de ver a moto, já faz a cotação aí na hora, sai direto na tela do computador, facilita demais, demais, demais a contratação. Essa visão é bonita, hein? Olha aí, ó, vamos até por aqui pra vocês pegarem a visão toda. É bonito demais, né, cara? Essa nossa Itajaí é maravilhosa. Lindo, 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 lindo. Ó, o banco dela é um pouquinho mais duro, mas a suspensão tem ajuste também de pré-carga, de retorno, tanto na de trás quanto na da frente. Essa aqui não é eletrônica porque não é a topo de linha, mas a topo de linha tem tanto na dianteira quanto na traseira. O ajuste eletrônico, né? E é massa demais, cara. Caraca, ela empurra com uma força a motoca que tu tem que se segurar, velho. É até ruim de passar a marcha, porque ela vem muito forte. Por isso que bebe, né? Porque daí o cara se empolga, o cara quer acelerar, daí a moto bebe. Mas ela ainda tá com quase 60 de autonomia. A Honda é muito legal porque a autonomia dela, ela é apresentada com 57, não vai pra 50, não vai pra 55, não. Ela vai baixando, realmente, de acordo com a mão que tu dá na moto. Ela é bem parelho com o real. A única coisa é que ela tá no consumo de litro barra 100. Eu queria botar pra quilômetro com litro. Isso que eu saiba dá de fazer ali no menu dela. Porque o quilômetro com litro fica melhor, né? Pra ter uma ideia do consumo. Só pra ter uma ideia, né? Porque, ô meu Deus. É legal ter uma ideia. Apesar de que eu não me importo com isso, mas eu acho legal, porque às vezes o cara pergunta, os inscritos querem saber quanto é que uma moto dessa faz. Eu nunca medi, mas eu acho que deve ser próximo dos 20 km com litro, tá? Apesar de ser uma 1.100, eu acho que ela chega a fazer próximo dos 20. Ó, Hornetão carburada ali, ó. A Hornet carburada, pra mim, é a Hornet, tá? Falou em Hornet, pra mim, a mais massa que tem é a carburada. É uma moto, assim, que eu tenho vontade de ter, é uma Hornet carburada. O difícil é achar uma Hornet carburada em bom estado, né? É praticamente impossível. Mas, às vezes, o cara compra uma caidinha e bota uma grana em cima, né? Injeta uma grana pra fazer a moto voltar à vida daquele jeito. Isso aí também é possível. Sempre dá. Porque não dá pra comprar uma esperando que vai estar zerada, porque ela não vai estar, né? A moto já, o quê? Uma Hornet saiu em 2005 a carburada? 2005, 2007, 2008, já é a frente nova daí. Aí já era a frente nova. Então, tu vai pegar uma 2005, uma 2006 ou uma 2007. Vamos acelerar, vamos acelerar. Caraca! Olha o faldo pra vocês, cara, ó. Ela é um canhão. É um canhão, é um canhão. É um trator, cara. Segura no freio também, porque ela freia, hein? Freia pra caramba, motoca. Parar na faixa, né, rapaziada? Tem que parar na faixa, porque... Coitado, o pessoal já tá de zica, já tá de pé. Tem que parar, né? Tem que dar a vez. A gente vai chegar antes em casa. Aliás, essa turma aí do carro não vai chegar antes, não. O cara de bike, o cara de pé vai chegar antes que essa turma aí, ó. Esse é o ferro e bolte, ó. Pra ir pra navegantes, porque esse enrosco aí, ó. É uma bela de uma porcaria. Isso aí. Devia ter um outro meio de atravessar mais rápido, porque é uma vergonha isso aqui, ó. Uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. É isso aí, rapaziada. Vamos finalizar o videozinho por aqui. Espero que tenham gostado. Mais um videozão chegando ao final. Um grande abraço a todos, rapaziada. Valeu. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.